Fala galera, olha isso aqui, que top hein? Pescada, vai ser assada no tabuleiro com batata, pimentão, cebola, tomate E tudo isso vai ser na brasa tá galera? Vamos botar isso aí na brasa pra ver como é que a gente faz Infelizmente o papel alumínio aqui em casa acabou Porque eu ia forrar a forma por cima com papel alumínio Mas vão assar sempre com papel alumínio mesmo pra ver como é que tá Bastante azeite, azeite sem moderação Limão píper sem moderação galera E dica hein? Pra forma aqui não ficar difícil depois de esfregar, de limpar Passa detergente embaixo da forma Que aí você pode botar ela direto no fogo E vai ficar mais fácil pra tirar a sujeira que vai fazer toda depois Bom que vão hein? Top hein galera, muito top hein? E é, fica daqui de perto tá? Conferindo esse resultado hein? É galera, a agulha é doida hein? Esquece de passar detergente na forma não Se não vai dar ruim pra limpar hein? Aí vocês vão arrumar a briga hein? Olha isso galera, olha que lindo Olha que lindo, ó E é isso hein? Tá assim também porque tá ventando um pouco aqui galera Tá ventando bastante hoje Mas ó, top hein? Braseiro, como é que arde? Galera, tá pronto Top Batata bem corada, molinha E é, dá licença aí galera, dá licença aí que negócio aqui Tá bom demais E é, dá licença aí E é, dá licença aí Tchau, tchau.